Agora que estudamos o básico sobre opções de put de criptomoedas, é hora de mais alguns exemplos reais. Os dois exemplos a seguir são da Deribit e serão bem semelhantes aos exemplos da seção 4, exceto que dessa vez, naturalmente, vamos negociar opções de put de criptomoedas. Neste primeiro exemplo, vamos comprar uma opção de put de Bitcoin no site da Deribit. Vamos visualizar a negociação na cadeia de opções da Deribit, localizar a opção, usar o formulário de ordem de opção e fazer a trade. Depois, vamos observar nosso lucro potencial no vencimento, levando em conta a comissão que vamos pagar e o preço de exercício. Em seguida, vamos esperar o vencimento da opção. Assim que a opção vencer, vamos analisar como a posição se saiu e calcular quanto o lucro ou prejuízo foi gerado. Como vamos negociar opções de Bitcoin agora, vejamos o preço atual do Bitcoin. Essa é a tabela de preços do Bitcoin na Coinbase, que é uma corretora renomada na qual pode-se comprar Bitcoin. A Coinbase também faz parte do índice Deribit, que é usado para liquidar opções e futuras da Deribit. Essa é uma tabela por 4 horas, então cada vela representa 4 horas. A data exibida é quinta-feira, 21 de janeiro de 2021, e o Bitcoin estava sendo negociado por US$31.684 na Coinbase. Digamos que não temos certeza que o preço vai subir novamente, como aconteceu recentemente algumas vezes, ou que essa queda no preço vai continuar. Em ambas situações, convém cobrir parcialmente nosso valor em dólares na conta contra mais quedas, enquanto mantivermos a nossa posição longa, caso o preço volte a subir e fique muito alto. Para isso, compraremos uma opção de put de Bitcoin com preço de exercício de US$30 mil, que vence em dois dias, no sábado 23 de janeiro. Voltemos à cadeia de opções da Deribit. Recapitulando brevemente, na coluna do meio são exibidos os preços de exercício com opções de call à esquerda e opções de put à direita. A opção de ação nesta conta é 0.2 Bitcoin, e não temos outras posições, então vamos usar uma quantia de 0,2. Deste modo, se o preço do Bitcoin continuar em queda brusca, protegeremos o valor em dólares de nossa conta contra quedas consideráveis abaixo de US$30 mil. Como pode ser visto no topo à esquerda, a cadeia de opções do dia 23 de janeiro está expandida. Então, todas as opções que podemos ver agora vencem no sábado, às 8 horas da manhã, o TC. Queremos o exercício de US$30 mil, que pode ser visto na coluna do meio. E queremos a opção de put, então vejamos a coluna da direita. O melhor lance atual é exibido na coluna de lances em verde, e a melhor oferta atual é exibida na coluna de ofertas em vermelho. Esses preços são exibidos em quantias de Bitcoin. Por exemplo, um preço de 0,015 representa 0,015 Bitcoin, ou 1,5% de um Bitcoin. Podemos clicar na put de US$30 mil na cadeia de opções, o que abre o formulário de ordens de opções desta opção. Ele inclui o livro de ordens de lances e ofertas à direita, que é a lista de ordens de outros traders que podemos usar para execuções, caso seja do nosso interesse. Como queremos comprar a opção de put de US$30 mil, nosso interesse está nas ofertas atuais. A melhor oferta dessa opção, no momento, flutua entre 0,015 e 0,0155 Bitcoin. Então, usaremos a de 0,015 e, provavelmente, a ordem será atendida. Como mencionado, o tamanho que desejamos é 0,2, então vamos inserir a quantia de 0,2. Depois que inserirmos essa quantia e conferirmos que o preço esteja correto, podemos clicar no botão Comprar. A tela de confirmação de ordem será aberta. Nela, podemos conferir novamente se tudo foi preenchido corretamente. Tudo está correto? Então, clicaremos no botão Comprar para criar a ordem de compra. A ordem foi executada imediatamente. O pop-up na parte superior direita da tela nos informa que a ordem foi atendida. Podemos ver nossa posição na coluna de posições da cadeia de opções. Também, podemos arrastar para baixo para a tabela de posições para ver nossa posição longa de put constando na conta. Hora de conferir o que poderia acontecer no vencimento. Convém revisar os parâmetros de opções dessa posição. O ativo subjacente é Bitcoin. O tipo de opção é Put. A data de vencimento, 23 de janeiro de 2021. O preço de exercício, 30 mil dólares. O preço da opção, ou comissão, é 0,015 Bitcoin por contrato. A taxa para posicionar nossa trade foi de 0,0003 Bitcoin por contrato. Então, nosso custo total é 0,00153 Bitcoin. Considerando os parâmetros que vimos, essa é a tabela de lucros e prejuízos no vencimento da posição dessa opção. Em qualquer preço acima de nosso valor de exercício de 30 mil dólares, obteremos o máximo possível de prejuízo. Esse prejuízo máximo é limitado à comissão que pagamos, mais as taxas. Pagamos uma comissão de 0,15 Bitcoin por contrato e a taxa foi 0,0003 Bitcoin por contrato. Isso leva a um custo total de 0,0153 Bitcoin. Como o multiplicador do contrato é 1 e compramos 0,2 contratos, o prejuízo máximo total é 0,00306 Bitcoin. Se o Bitcoin cair abaixo de nosso preço de exercício de 30 mil dólares no vencimento, podemos calcular nosso lucro e prejuízo usando a fórmula da lição 6.2. Preço de exercício menos preço de Bitcoin dividido por preço do Bitcoin vezes menos comissão vezes tamanho da posição. Exceto que no lugar de usar apenas a comissão paga por contrato, podemos usar o custo total por contrato, incluindo a taxa. Também adicionamos o multiplicador de tamanho da posição, que é apenas o número de contratos, no caso 0,2. A linha de lucro e prejuízo crescente à esquerda de nosso preço de exercício é a mesma fórmula usada para cada preço subjacente do Bitcoin no vencimento. Como um exemplo, se o preço do Bitcoin subir de volta para 38 mil dólares no vencimento, podemos calcular nosso lucro como 30 mil menos 26 mil dividido por 26 mil vezes menos 0,0153 vezes 0,2, que dá 0,027 Bitcoin, arredondando para quatro casas decimais. Isso nos deixa com uma opção de ação na conta de cerca de 0,227 Bitcoin, que com o preço do Bitcoin de 26 mil dólares, quer dizer que o valor da conta é de cerca de 5.902 dólares. Sem essa opção de put, a conta ainda teria apenas 0,2 Bitcoin, que valeria apenas 5.200 dólares. Então, apesar de a conta não ter retido tanto do seu valor em dólares quanto se ela tivesse uma curta simples de futuros de uma vez como cobertura, devido à comissão paga pela opção e porque o put foi OTM, a opção de put ajudou a conta a reter mais de seu valor em dólares do que se não tivesse cobertura alguma. Ela também o fez quando permitiu a participação da conta em qualquer alta, o que curtas de futuro não teriam permitido. Não se preocupe se não estiver familiarizado com a questão de cobertura. Esse exemplo é só um toque sutil no tema e falaremos dele em detalhes ao longo do curso. Na lição 6.3, mostramos a fórmula para ponto de equilíbrio financeiro da opção de put de criptomoedas. Ponto de equilíbrio de opção de put de criptomoeda igual a preço de exercício dividido por 1 mais comissão. Do mesmo modo que nós calculamos de lucro, em vez de usar apenas a comissão paga, usaremos o custo total incluindo taxas, que é 0.0153 Bitcoin por contrato. O ponto de equilíbrio, então, é calculado assim. 30.000 dividido por 1 mais 0.0153, que é igual a 29.547,92. Esse é o ponto no qual a linha de lucro e prejuízo cruza o eixo X. Agora que vimos brevemente o que poderia acontecer, vamos avançar e descobrir o que aconteceu. Aqui, temos a mesma tabela de preços por 4 horas de Bitcoin que vimos logo antes de começar a trade. Exceto que agora, obviamente, estamos dois dias depois, no sábado, 23 de janeiro de 2021, e nossa opção já venceu. Podemos ver em que momento compramos a opção de put no dia 21. Inicialmente, o preço continuou a cair, abaixo do preço de 30 mil dólares também. No entanto, no dia seguinte, o preço subiu ainda mais, eventualmente chegando no preço de 32.889,75, bem acima do preço de 30 mil. Isso quer dizer que a opção tem valor zero no vencimento, resultando no prejuízo máximo possível em Bitcoin dessa trade, que é 0,00306 Bitcoin. Lembre-se que, anteriormente, descrevemos nossa motivação para comprar essa opção de put como interesse em obter proteção contra mais quedas do preço no Bitcoin, enquanto providenciamos a participação em qualquer aumento no preço. Então, como nós saímos a respeito disso? Quando compramos a opção de put, tínhamos 0,2 Bitcoin na conta e o preço do Bitcoin era quase 31.700 dólares. Isso significa que nossa conta valia cerca de 6.340 dólares. Gastamos 0,00306 Bitcoin nessa opção de put, que não tinha valor no vencimento, nos deixando com 0,19694 Bitcoin na conta, um prejuízo pequeno em termos de Bitcoin. Com o Bitcoin custando 32.889,75 dólares, usando o preço da entrega, quando a opção expirou, sobrou um total de 6.477,31 na conta, que é 137,31 a mais do que teríamos se estivéssemos apenas vendendo todo o Bitcoin, em vez de cobrir a queda com uma opção de put. Então, tínhamos uma proteção contra quedas graças ao put, mas mesmo assim, lucramos em termos de dólar com o aumento do preço do Bitcoin. Isso é só um contato superficial do que a cobertura e a ideia é apenas despertar algumas ideias sobre a possibilidade para opções no momento. Ao acessar o menu clicar em registro de transações, é possível acessar todas as transações da conta. Podemos ver a transação na qual inicialmente compramos a opção aqui. Os detalhes da opção podem ser vistos na coluna de instrumentos. Foi uma ordem de compra para abrir a posição. O tamanho da posição era 0.2 e podemos ver o total de alterações em nossa conta, que foi negativo 0.00306, incluindo a taxa. Na linha de cima, temos o vencimento da opção. Se a opção tiver valor, é aqui onde receberíamos o valor da opção no nosso saldo. No entanto, como a opção não tinha valor no vencimento, nada foi recebido. Chegamos ao fim do primeiro exemplo de opção de put de criptomoedas. Mas não se preocupe, ainda haverá uma boa quantidade de exemplos na lição seguinte e estudaremos outros exemplos de put de criptomoedas. Mas dessa vez, vamos vender opções de put em vez de comprá-la.